A Samsung 2024 promete revolucionar os segmentos de TV com EITV, ou inteligência artificial nas TVs. O primeiro modelo que nós pegamos com essa tecnologia é o QN85D, esse monstrinho de 65 polegadas. E essa tecnologia de inteligência artificial, a Samsung nos promete dar upscaling até 4K. Toda aquela imagem que tem baixo FPS, como aquela partida de futebol que você está vendo ali de 30 a 60 FPS, ele promete atualizar até 120 Hz. E pra você que é amante de jogos, também aqui nós temos o AI Game Mode, que promete sempre entregar a melhor qualidade de imagem, dependente do estilo de game que você está jogando. E agora bora abrir, só não sei onde que vamos colocar, porque esse negócio é muito grande. E depois de vários dias de teste, nós já temos um veredito. E galera, essa TV é animal em todos os aspectos. Quem comprar ela, vai se divertir demais, porque, cara, TV com imagem boa é uma das melhores coisas pra você ter na sua sala, junto com um bom som. E pra vocês que já estão abrindo ali o link na parte de baixo aqui, vendo qual TV vai comprar, fique ciente que ela é vendida em 55 polegadas, 65 que é essa daqui que nós estamos testando, 75 e 85, então pra você colocar na sua sala, tem todos os tamanhos. E eu acredito que a 85 polegadas é o sonho de muita gente, ainda mais com uma imagem bonita que é essa daqui. E indo para a parte da montagem aqui, a Samsung deu uma melhorada muito legal nessa parte. A base dela aqui é tudo com encaixe rápido e com trava bem precisa. Você não precisa fazer força, não precisa fazer nada. Praticamente é só colocar ali, é plug and play e tá pronta a base. O único detalhe, TV é grande, galera. Não tenta montar sozinho, que provavelmente vai dar ruim. Eu e o Rond aqui em dois, já foi meio complicado de montar. Então se você vai pegar uma 65 ou superior, tem que ter mais de duas pessoas aí pra você conseguir montar, sem ter risco de danificar a sua TV. Na parte da construção aqui nós temos uma moldura bem bonita, uma TV que é relativamente fina. Não é material prêmio como outros modelos que já tem alumínio escovado, tem metais e outros detalhes mais aprimorados, mas também você vai pagar a mais por esses detalhes. Mas aqui o acabamento é muito bom pela qualidade que ela se posiciona no mercado junto com o preço. Outro ponto também que tem que se destacar aqui da Samsung é esse controlezinho aqui que é muito legal, que ele carrega via luz, então pode ser solar dentro do seu imóvel. A lâmpada que está no teto já está carregando esse controle. Se você tem alguma rede wireless aqui, a rede wireless 2.4 GHz também vai carregar esse controle. E na pior hipótese, não tem wireless e o ambiente está apagado, ele carrega via USB-C. Controle bem legal, cheio de recursos aqui e muito fininho, comparado àqueles controles gigantes que vinham até pouco tempo atrás. E indo agora direto para a tela. Nós temos aqui nesta versão uma 65 polegadas 4K, 120 Hz nativo. E aqui nós temos as melhores certificações de cores, HDR10, HDR10+, e também nós temos o DubVision que vai nos entregar aí os 12 bits de cores, que é muito legal, principalmente aí quem tem console de nova geração ou tem um PC mais parrudo, você vai conseguir usufruir tudo isso daí com o HDMI 2.1 tranquilamente. E o que se destaca aqui na parte de imagem é que nós temos a tecnologia Neo QLED da Samsung, que literalmente é uma das melhores do mercado. Ela fica de pau a pau aí com o QLED, que é uma outra tecnologia também mais cara, só que essa daqui não fica atrás. Então, um ponto muito interessante. E assim, só ponto positivo nesse novo painel da Samsung. Principalmente na parte que muitos reclamam, que é o ângulo de visão dos painéis VA, que é a tecnologia que utiliza nesta TV. Aqui a Samsung tem um filtro melhorado, que dá um ângulo de visão muito bom. Então, aquela pessoa que está mais de canto com a TV vai ter uma boa visão, coisa muito interessante. E na parte de vazamento de luz, aqui também está quase uma OLED. Galera, a gente aumentou o ISO da câmera, colocamos o ISO lá em cima para pegar o vazamento de luz. Nós mesmo aqui próximo da TV, tem que chegar muito próximo da TV para você conseguir ver algum vazamento de luz. E é muito mínimo perto do objeto iluminado. Comparado a tecnologia de anos atrás, que quando você estava numa imagem escura, toda a sua sala estava iluminada. Aqui o vazamento de luz está muito controlado. E das TVs que não são OLED, essa daqui foi uma das TVs que menos teve vazamento de luz, que nós já testamos aqui no canal. E tudo isso se traduz na melhor imagem que você consegue comprar nesta faixa de preço. Sim, galera, aqui nós temos uma imagem que nós temos uma boa saturação de todas as cores. Nós temos um nível de nits bem alto, nós temos mil nits aqui. Então, se você está colocando essa TV num ambiente muito iluminado, ela vai ter brilho. E todas as cores, geralmente, principalmente nos modelos mais baratos de TV, que vem com painel VA, sempre me incomoda os tons de preto. E eles não conseguem ter um controle muito preciso do vermelho, azul e amarelo. E aqui nós tivemos uma precisão bem grande dentro desses tons. Não fica aquele embaralhado de cores. Ele está bem definido. O preto, o branco está bem nítido, com uma saturação muito boa. Então, se você é mais exigente nesse quesito de imagem, essa daqui com certeza não vai te decepcionar. E o sistema que vem nas TVs da Samsung é o Tizen. É um sistema bem completo. Praticamente todos os aplicativos estão aqui nesta plataforma. Então, todos os streaming estão aqui disponíveis para você. E isso também nós temos aqui o serviço de Samsung TV Plus, que tem vários canais disponíveis para você, gratuito, com uma boa qualidade. Tem várias minisséries, séries, tudo gratuito dentro do sistema Tizen. E também aqui o sistema Tizen é bem fácil de navegar. E ele tem vários recursos mais aprimorados, que você consegue tirar aí o melhor proveito da sua TV. E ela também conta aqui com a Alexa e também a automação da Samsung, que é uma das maiores aqui no Brasil. Então, tem vários dispositivos, principalmente da linha branca. Você consegue fazer toda essa automatização e ver dentro do SmartThings da TV. Colocar todos os dispositivos para cada um dos cômodos. Fora que também aqui nós temos um sistema inteligente de economia de energia. Então, ela sempre vai te entregar a melhor experiência, sempre focando em consumir a menor energia possível. Ponto bem interessante dessas últimas atualizações da Samsung. E também vale a pena citar aqui que nós temos o serviço GeForce Now e também xCloud Game. Então, você pode transformar essa TV num console sem ter um console. Basta ter um controle Bluetooth. E você pode jogar diversos games da plataforma PC e da plataforma Xbox direto na sua TV. E assim, nós já testamos diversas vezes esse serviço. Todos os nossos reviews de TV, principalmente projetores que têm disponibilidade de colocar esse aplicativo, nós testamos. E as da Samsung sempre têm a maior fluidez, principalmente na xCloud. Cara, é surpreendente. Mas Jefferson, lá no começo do vídeo você falou que essa TV era inteligente. Sim, galera. O destaque dessa TV é a ITV, ou Inteligência Artificial. E nisso nós temos muitos recursos embarcados. Primeiro aqui nós temos a parte de upscaling. Nós vamos pegar uma imagem com resolução mais baixa. Ele vai ter os processadores neurais ali dentro da TV. E ela vai ali criar mais pixels e dar uma resolução maior, dar um aprimoramento na parte de cor e na parte de resolução. Ponto muito legal. Então, se você está vendo um filme mais antigo, uma série mais antiga, ele vai dar um gás aqui. Se você tem um console também mais antigo, com uma resolução mais baixa, ele vai conseguir dar uma melhorada muito interessante nessa parte. E isso é uma coisa muito legal da ITV. Nós também temos aqui a tecnologia de aprimoramento de imagem em movimento. Então, se você está vendo aquele conteúdo lá em 24 frames, 30 frames ou 60 frames, ele consegue emular quase o dobro. Então, se eu estou vendo um filme antigo, uma série antiga, 24 frames, ele vai jogar aí pra quase 50 frames. Vai dar esse alisamento na imagem. Então, aquela imagem vai ficar mais fluida, mesmo sendo um vídeo mais limitado dentro dos padrões de bitrate e também dentro do FPS. Nessa parte também de aprimoramento, nós temos AI Game Mode. Ele vai identificar ali a sua jogatina. Então, se você está com o console lá ligado ou o seu PC, retro console, qualquer coisa, dependendo do estilo de game que você está jogando, ele tem a inteligência artificial ali que vai processar e vai te entregar a melhor imagem. E também não poderia deixar passar aqui a parte do som. Essa TV se destaca com 40 watts de potência. Galera, o som dela é muito bom. Se você tem um espaço um pouco menor, ela vai te suprir muito bem. Também temos aqui o recurso que ela faz uma leitura do seu ambiente pra te entregar a melhor parte de som. Olha como é um detalhe bem interessante. Além de nós termos potência, termos grave, ainda ela tem essa parte de inteligência. Não, 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 não. Mas nem tudo é flores. Tem alguns pontos negativos, ao meu ver, nessa TV aqui. O que mais me incomodou dela, na verdade, são dois estão relacionados. Primeiro, o controle. Nós não temos mais aquele botãozinho das saídas HDMI. No meu caso, eu utilizaria todas as saídas HDMI e pra você alternar entre elas, você tem que ir num menu, entrar num outro menu e mais um outro menu pra selecionar. Meio chato isso. Essa parte eu não gostei. Antes era mais fácil. Tinha isso no controle e o sistema era mais rápido. Então, nessa parte, quem vai alternar, depois de um tempinho, você vai começar a se incomodar. E quem tinha a TV mais antiga da Samsung sabia que era mais fácil nessa parte. Outro detalhe também é a parte do preço. Como ela é lançamento, então ela tá um pouquinho mais salgada. Ela está saindo na casa de 5300, um modelo 55 polegadas. Pra quem está prezando pela melhor experiência de imagem, até 5300 reais, com certeza, dificilmente você vai achar uma TV que bate ela nesta qualidade de imagem. Logo, logo nós vamos ver aí esse preço cair, porque a Samsung sempre faz isso. Tem o preço de lançamento, então depois ele decai. Os smartphones são a mesma coisa e depois eles se tornam os melhores custo-benefício do mercado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha. Logo, logo nós vamos trazer também aqui junto com essa TV o teste das D-Frame, que é aquelas caixas de som da Samsung estilosas que parece um quadro bonitona. Logo, logo nós vamos trazer aqui o review dessas caixas de som pareando nessa TV. Então, segue aí que vai ter mais conteúdo da Samsung e valeu!